Estamos no trem aqui ao longo do Britsensee, que é o lago de Brins, aqui na região de Interlaken. Olha só que coisa mais linda! Estamos chegando aqui na região central da Suíça, aqui passando agora por Brins. Vamos descer na próxima parada que se chama Miringen. Eu já estive lá, tem post no blog sobre isso. Chegamos aqui em Miringen, cidade ainda no cantão de Berna, já perto, já se aproximando da Suíça central, mas ainda é cantão Berna, uma cidade bem pequenininha, bem pitoresca, bem fofinha. Tem menos de 5 mil pessoas, mas ela é um pouco turística porque foi aqui que o autor do Sherlock Holmes veio fazer um episódio bem famoso da história do Sherlock Holmes. Então aqui tem o museu do Sherlock Holmes e tem a estátua do Sherlock Holmes que a gente está chegando aqui agora. Aí tem um museu aqui também, fizeram um museu porque a cidade ficou bem famosa depois da história do Sherlock Holmes aqui, principalmente também por causa de uma cachoeira que tem aqui. Tem uma cachoeira aqui que se chama Reichenbachhaus. Reichenbachhaus, olha, aqui, olha, é essa daqui. Fica aqui perto também, a gente não vai lá hoje, mas tem post dela no blog também. Uma das cenas, uma cena se passa lá nessa cachoeira, então fica aqui perto. Também porque dizem que o merengue, aquele doce merengue que é feito, tipo suspiro, veio daqui também, é original daqui, então por isso o nome da cidade, Miringen, que vem de merengue. Agora estamos aqui num restaurante aqui em Miringen, o Ed está ali brincando. Estou esperando o nosso almoço, a gente teve que parar para almoçar porque a gente teve que sair cedo, porque Miringen, assim, não é tão perto assim de Berna. A gente teve que pegar um trem para Interlaken, de Interlaken para cá, que dá uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos. E a ideia era mesmo vir de manhã fazer essa parada aqui, que aí a gente via ali um negócio do Sherlock Holmes, não sei o quê, e depois a gente parava para almoçar, e depois a gente vai continuar a pegar o trem, que é mais só dois minutos até a gente chegar no Araslo. Terminamos o nosso almoço, não é, Ed? E agora estamos voltando aqui para a estação de trem para pegar a nossa próxima conexão para o Arasloft West, que fica a um quilômetro e cem metros daqui, mas de trem dá dois minutos, então vamos de trem. A gente está aqui, ó, Miringen. A gente vai até aqui. O Arasloft West, a gente desce aqui. Ó, tem o Arasloft. Esse aqui é o Arasloft, então a gente vai andar esse aqui, ó. Olha, é o quê? O começo é com o Gumi Gumi Gumi. O Gumi Gumi. Olha, eu gostava disso que dá para você fazer praticamente tudo de transporte público. Estamos aqui, ó. Mas do nada chegamos aqui de trem. E esse aqui é o Arasloft, né? O Arasloft é o rio, um dos maiores rios que corta aqui a Suíça. E agora a gente vai poder andar por uma parte dele, um cânion, que chama, né? O Schlucht, na verdade, é o cânion. Então a gente está aqui chegando. Eu vou contar um pouquinho do que eu sei do Arasloft. Em inglês seria o Arasloft. Não sei como é que fala. Tem um quilômetro e quatrocentos metros. Você pode andar por esse cânion. E, assim, é um vale aqui, na verdade, né? No meio das... o caminho que ele faz, assim, de um vale aqui no meio da cidade, perto de Meiringen. Vamos entrar aqui no Arasloft. E, gente, isso aqui eu acho que é um paraíso para quem é da área de geologia. Porque, olha só, aqui está toda a história. É muito interessante. A gente está dizendo que forma uma fronteira natural entre as cidades de Inet Kitchen e Meiringen, na cidade que a gente estava antes, né? E que corais de fósseis e shellfish são evidências de uma inundação que teve nessa área no período Cretáceos, de 130 milhões de anos atrás. Está dizendo aqui que essa área era coberta de gelo na Era Glacial, há 15 mil anos atrás. E que o derretimento da água das geleiras formaram os Alpes e o resto formou esse caminho, né? Esse cânion daqui do rio Ara, que passa aqui. Vamos ver agora. Tamanho das rochas. O que? Tamanho das rochas, Ed. E aqui é uma atração que só dá para fazer, assim, durante primavera, verão e um pouco do outono. Porque no início de novembro, estamos em setembro, no início de novembro já fecha. Porque, né, fica tudo cheio de gelo, de neve, aí não dá para passear, é bem perigoso. Então agora a gente já está entrando aqui. Chegamos aqui, né, gente? Aí tem uma passagemzinha aqui de madeira, vê? Ah, me dê a mão, Ed. Aqui do lado das rochas. Olha só, né, que a gente está. Que massa, velho. Caramba, que lindo. Olha, Ed. Olha só, né, que lindo. Olha só, né, que lindo. Olha só, né, que lindo. Segura a minha mão. E eu ainda segurando. Ed, tô com medo E eu ainda tô segurando um telefone Ai, meu Deus do céu Olha o Lied Uau E a água pingando aqui Essa água vem de onde, hein, pelo amor de Deus E esse rio, a área, ele passa, né, lá em Berna É, aqui você pode ir por dentro da rocha aqui, ó Mas é muito escuro, a gente, é melhor ir aqui Melhor ir por aqui, mas é, ó Aqui é com emoção Ed, mais pra cá E esse rio, a área, ele tem a correnteza muito forte, né Ele passa lá em Berna, onde eu moro Dê a mão, meu filho E ele tem a correnteza muito forte E aqui dá pra ver bem Caramba, que massa Quantos anos, né, quantos milhões de anos isso aqui não tá aqui Olha só Dá pra ver que tem gente ali, ó Ali a gente tá passando, ó, bem por dentro da rocha mesmo Eles construíram aqui Pra gente poder ver esse caminho Muito legal Ó Tá subendo Tchau 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 É lindo É caraca Olha isso aqui Não Olha isso Com esse, essa lasca aqui da pedra que ela deixou Meu Deus Que coisa incrível, olha Caramba Você já imaginou que na Suíça ia ter um lugar assim pra você visitar Tantos anos de Suíça, é a primeira vez que eu tô aqui Por isso que eu amo a Suíça Vamos simborete Porque aqui tá caindo muita água Olha atrás Ai Caramba, que massa, velho Ó Eu sabia que aqui era tão molhado, ó Não sei de onde que vem essa água Deve ter alguma, alguma cachoeira lá de cima também Que deve vir caindo água Porque é o tempo inteiro caindo água Se tiver bota de chuva, venha com bota de chuva, viu Que, ó Por sorte eu vendi um casaco de, de vento e de chuva também Bem molhado aqui Música 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 Ai, não falei Tá saindo aqui de uma área que tem mil cachoeiras com muita força Música É muito interessante, Andy Música Cara, a natureza é a coisa mais linda que existe nessa vida Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estamos aqui agora no parque Fazendo hora para pegar nosso trem E na verdade essa é a parte mais importante para o ETH E agora estamos aqui na tirolesa E aí Vamos embora do Araslurth, né Ed? Gostou, filha? Sim? Acho que o Ed gostou mais do parque ali, não foi? Aqui tem um estacionamento O Araslurth, a entrada é ali atrás E aí a gente anda Sei lá, uns 200 metros 300 metros e já está na Estação de trem Terminei esquecendo de falar, para entrar no Araslurth Paga adulto nove francos E criança até seis anos não paga E aí Tchau, tchau! Já estamos no trem Voltando para Berna Alguém capotou aqui Depois de ir no lanche Capotou aqui Porque a viagem é um pouco comprida Uma hora e quarenta mais ou menos para ir Agora na volta A gente já está quase chegando Estamos chegando em turno Depois mais um pouquinho a gente chega em Berna Então a gente vai para casa É isso Mas agora ainda está de dia Então vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu adorei Foi o máximo Nunca tinha ido Então é isso, minha gente Curtam o vídeo Assinem o canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau